Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste, afiliada Record TV Pra falar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral a partir de agora, Jequitão, Emucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce O Vale do Lítio, recém-criado, uma faixa ali da Zona da Mata Tá com a gente aqui no Sinalzão da TV Leste, afiliada Record TV Vamos juntos, misturados e abençoados Informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da Leste, a pioneira Vem, 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 ó! Balanço geral, com Nicomedes Felício Isso mesmo, eu aqui e você, essa parceria que deu certo Graças a bundoso Deus, não me abandone Vem comigo, quinta-feira, dia de lembrança TBT, 11 de abril de 2024 E o BG já está no ar com imagens Ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna A 1.123 metros de altitude No nível do mar Mostrando a região do bairro Castanheiras É quando o meu Sinegra, o Nick, começa a comemorar Porque mostrou o bairro dele Veja bem, dia desse será uma fazenda lá Só crescendo É governador Valadares em Franco Progresso Olha só que top! É Castanheiras, 1, 2, 3, né? Vai só aumentando aí o número, né? O numeral dos bairros, né? Obrigado, Castanheiras, pela audiência Vamos lembrar o nome dos bairros daquela região lá, Nick, comigo, ó! Vila União Penha Tiradentes Vitória Distrito Industrial Ah, tô falando, rapaz, audiência pesada do Balanço Geral Figueira tá lá também, né? Tem também imagens Ao vivasso da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste Mostrando aí os bairros Vila Bretas Bairro São Paulo E pela fé Mostrando o centro da cidade de Governador Valadares E pela fé Lá ao fundo é o Morro do Carapina Onde eu sou nascido e criado É o meu berço Viva Governador Valadares A temperatura pode chegar A 36 graus Quente, hein? Hoje vai esquentar, hein? Umidade relativa do ar varia entre 53 e 97% Tome a água Tome a água Mas não mexa nesse controle, não Tira a pilha do controle Que agora nós vamos junto, misturado e abençoado Vem comigo que tem informação no ar Ó